Boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos numa rua virtual de uma cidade da Grécia Antiga. Nessa rua, que será nosso palco, tem a casa do Cafetão Lobo, que funciona como um bordel. Temos também a casa do jovem Roberval, que sofre de amor. Vez ou outra, os personagens vão ao centro da cidade, ao porto ou a um templo de Vênus. A história se passa na manhã de um feriado dedicado a Vênus. Bom, mas agora silêncio. Silenciem seus celulares e acomodem-se aí. Vou começar lembrando uns versos da conhecida tragédia de Aquiles. Silenciai e calai, e prestai toda atenção. Que ouçais vos ordeno, chefe, desta histriônica trupe. Sim, sim, vocês vão rir um tanto, isso eu garanto. Sentem-se em seus lugares, todos bem tranquilos. Quem veio faminto e quem veio comido. Quem comeu fez muito bem, foi esperto. Quem não comeu, se farte de rir. Isso eu garanto. O nome dessa comédia, quero lhes contar. Bom, eu vou dizer. Cartaginês. Carquedônio se chama em grego. Não, não é isso, nenhum segredo. Mas o titio Plauto Gororoba, lá em Roma, quis que se chamasse Poenulus, em latim. Bom, não satisfeito, o nosso sem-vergonha alvarez, agora Punicuzinho, quer chamá-la em português. Já tem o nome, agora escutem o restante do conto que vai ser contado neste instante. Dessa trama, serei eu o contador e serão vocês, meus fiscais de conta. Atenção. Havia outrora dois primos cartagineses, de importante família e de grandes riquezas. Um deles está vivo, o outro está bem morto. O velho que morreu tinha um filhinho que do pai das riquezas, cedo foi raptado, menino ainda de sete anos, em Cartago. O raptor do menino, cá o traz e o vende aqui a um certo senhor rico e velho que queria ter filhos e que odiava mulheres. Esse velho compra o menino sem saber que era sobrinho de um amigo seu, lá de Cartago. Adota o menino como filho e o faz de herdeiro após partir. Esse é o jovem Robert Val, que mora na casa ali. Mas o outro velho, o primo que é vivo ainda, que é o nosso cartagines do título, tinha duas filhinhas, uma com cinco e a outra, então, com quatro. Desapareceram, junto com a ama, em Cartago. Quem as raptou, as carregou para uma cidade aqui perto. Vendeu todas, ama e filhas. Há um negócio incerto a certo homem. Se é um homem, um cafetão. É, o homem mais detestável que conhecerão essa noite. E ele se mudou para cá há alguns dias para fazer uns lucros. Mora na casa ao lado, cujo. O jovem Robert Val está apaixonado por uma das moças sem saber que lhe é parenta. Por isso mesmo, o cafetão lhe atormenta. Pois hoje, as duas são escravas prostituídas do sujeito. Bom, voltando a Cartago, O pai das meninas, depois que perdeu as filhas, busca-as para baixo e para cima, em terra e no mar. Viaja a tantas cidades procurando as filhas. Ele conhece todos os idiomas, todas as línguas, mas finge que não sabe. É esperto, astuto. É um filho da púnica. Quer mais? Ele chegou ontem de tarde aqui no cais. E... Spoiler! Hoje ele virá para cá e achará suas filhas e o filho do seu primo. Bom, eu paro por aqui agora. O resto, que o restante da peça lhes revele, eu não pude. Adeus. Ajudem. Fiquem todos com saúde. Tão muitas alopecio às ordens que te dou. Incertas, falhas, muitas vezes sem sentido. E você, sempre esperto, alerta, tão certo, as executa atento e com tanto esplendor. Por isso mesmo devo dizer que te devo a liberdade. Sou muito grato. Obrigado. O dito popular vem a calhar agora. Essas palavras moles são o que se chama conversinha para boi dormir. Só blá, blá, blá. É, agora está bonzinho aí. Mas ontem mesmo me estraçalhou três correias descostas. Alopecio, me perdoe se te fiz algum mal. É que estou apaixonado. Ah, claro. Eu também morro de amores. E vou te bater. Sem nenhum motivo. Igual um idiota. Depois você perdoa o apaixonado aqui. E faça o que desejar, faça o que quiser, eu deixo. Me enfoque, me castigue, eu deixo. Mas depois que passa essa deixada, sou eu que vou estar pendurado numa corda. E você acha que eu faria isso logo contigo? Eu, que quando te vejo apanhando, sendo castigado, açoitado, moído na porrada, me dói todinho. Ora, dói em mim. Não, dói em mim. Antes fosse. Mas diz, o que você quer agora? Ah, eu não vou mentir. Perco a razão de tanto amor. Isso não bem tem minhas costas. E eu falo da minha vizinha, Irmina. A escrava maiorzinha desse... Desse cafetão. Me acabo de amores por ela. Mas ela é a escrava desse... Desse cafetão. Nem a lama é mais suja que esse homem. E você quer aprontar uma pra cima dele? Sim, é claro que eu quero. E chá comigo? Ei, para com isso. Não, me diga em sério. Quer dar uma lição no sujeito? É claro que eu quero. E chá comigo, então, que eu faço os dois. Apronto uma e dou-lhe a lição. Olha, não brinca comigo, Alopecio. Você gostaria de libertar hoje a moça sem gastar nenhum tostão? É claro que eu gostaria. Então, tem trezentos filipos e moedas de ouro em casa? Seiscentos até. Trezentos bastam. E vai fazer o que com eles? Calado! Eu vou te dar de presente o safado e todo o seu bordel. E como? Eu vou te contar. Troquinho, teu capataz do campo, está agora na cidade. E o cafetão não o conhece ainda. Capite? Olha, até capite. Mas e eu com isso? Não sabe? E não, por Hércules! Vou te contar. Vai dar esse teu ouro pra ele. E ele irá até o cafetão se dizendo estrangeiro, de outra cidade. Dizendo que quer muito carinho e satisfazer suas vontades. E que quer encontrar um lugar reservado, onde se entregue aos prazeres da carne, sem testemunhas. Ávido de dinheiro, o cafetão na hora vai receber e esconder o homem e o dinheiro. Depois disso, escute. Você vai até ele e vai lhe perguntar se algum escravo seu está na casa dele. Ele vai pensar que me procura e vai dizer que não. O que me diz? Nessa hora, o cafetão será um ladrão de escravo e de dinheiro. E você terá o dobro do que ele lhe roubou. Quando for levado à justiça, ele não terá de onde tirar. E o pretor lhe dará causa ganha. E assim, teremos enganado o cafetão e o lobo terá caído numa armadilha. Eu gostei do plano, Alopecio. Mas olha, agora eu quero ir ao Templo de Vênus. São hoje as afrodízias. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Os meus olhos querem apreciar lá um certo primor meretrício. Não, não, não. Primeiro comecemos com o plano traçado. Vamos pra dentro ensinar Troquinho como deve atuar e conduzir o engoto. Olha, porque o amor mora em meu coração. Vou te ouvir. Garanto que vai ficar feliz. Amigos, esse homem que saiu daqui traz no peito as marcas do amor que não serão expurgadas sem grande estrago. E é pra aquele cafetão, aquele gigolô que está apontado a minha catapulta. Mas eis que Irmina e Darlene saem de casa. Por Irmina, que meu senhor está louco de amores. Eu vou chamá-lo. Ei, ei, Robertal. Robertal, vem aqui se quer assistir a uns jogos bem festivos. Que burro é esse, Alopecio? Fala. Teus amores. Quero espiar. Que os deuses te abençoem por ter me oferecido o tão belo espetáculo. Quem quiser ter muito trabalho que arranje duas coisas. Um chevette 78 do nada e uma mulher. Nada dá mais trabalho que essas duas coisas que não você quer. É, mexia no visual. Você nunca está satisfeito com o resultado. Nunca tive um chevette. Mas conheço de mulher. Sei do que eu estou falando. Pois minha irmã. Nós duas, desde bem cedinho até a hora que for, não paramos um minuto de nos lavar, esfregar, limpar, colocar enfeites, passar esmalte, retocar, pintar, maquiagem. Ah, sai pra lá. Uma mulher só já dá muito trabalho. Imagine duas. É o tempo todo. Se enfeitando, se banhando, se limpando, se emperequetando. Ai, as mulheres não têm limites. Ninguém sabe por fim nessa lavação, nessa esfregação toda, não. Ai, me admiro, minha irmã. Você fala coisas assim. Você que é tão esperta, tão jovem. Mesmo que a gente faça de tudo pra ficarmos lindas, nunca vamos encontrar nada melhor do que essa gentinha que vem aqui. Sim, concordo. Mas ponha isso na sua cabeça. O segredo é a moderação, minha irmã. Tudo em excesso por si só já causa problema em excesso. Pensa, irmã, por favor. Por aí já dizem que somos que nem macalhau. Ninguém come nem bota a mão quando está salgado. É duro e a não ser que você deixe de molho na água e na pede. Dá a mesma raça suas mulheres. Sem elegância, sem dinheiro e sem um banho são sem graça. Ninguém quer botar a mão, não. Ô Berval, ô Berval, essa é uma senhora cozinheira. Sabe colocar de molho um bacalhau. Ih, mas você é um estorvo, hein? Irmã, me pulpe, por favor. Basta que os outros digam isso de nós. Não vamos repetir isso. Parei, parei. Muito obrigada. Mas agora me responde uma coisa. Tudo que devemos levar pra oferecer à deusa está aqui? Sim, cuidei de tudo. Ai, que dia lindo, alopécio, festejado e cheio de beleza. Meu Pollux, pra Vênus hoje se celebram as afrodízias. E não vai me agradecer por ter te chamado aqui fora? Eu não devia ganhar uma tacinha de vinho. Diz aí. Não fala nada? Ei, Berval. Acho que perdeu a língua. Fala alguma coisa, maldito. Ai, minha love. Cala a boca. Ai, calei. Se calasse mesmo, não dizia assim? Ai, calei. Vamos, irmã, vamos. Que linda. Pra que a pressa? Ué, não lembra? Nosso mestre nos espera no tempo de Vênus. Que espere. Lá deve estar lotado. Quer se misturar com aquelas amostradas? Amantes dessa gentalha de perfume vagabundo? Pobres. Escravinhas sórdidas, cheirando a bordel barato, a pipoca suja, a esquina que homem livre nenhum quis pegar. Campeiras de dois tostões, essa escravalhada escroque. Vai pro inferno. É, se atreve, é, a espesenhar os escravos, carniça. Como se fosse uma lindeza, digna de reis. Ó, espantoso como cabe tanta palavra nesse tantinho de gente. Mulherzinha de meia tigela. Ai, deuses imortais, potentes. O que entre vós é mais belo. O que tendes para eu dizer, serdes mais imortais que eu. Que observo tanta beleza. Sim, Vênus não é mais Vênus. Venerarei essa Vênus para que me seja favorável. Alopecio, cadê você? Apostos. Apostas o quê, animal? Ah, boa. Mestre dos trocadilhos, ele agora. Mas vai, me diz uma coisa. Como pode amar a moça se nunca lhe encostou um dedo? E qual o problema? Por Mólux, também os deuses não amo sem pôr as mãos. E se os deuses me amam de volta, preferia antes que ela me amasse, não eles. Ela, ela é capaz de fazer até uma pedra amar Alopecio. Ó, é verdade. E pelo visto, tu é mais burro que uma pedra. Mas nunca lhe dei nenhum selinho. Ou então compra um correio. Compra um selinho para ela. Para quê? Eu vou lhe dizer. Para eu dar uma carimbada em vocês dois. Ah, vá para o inferno. Eu já estou aqui. É o quê, Alopecio? Ah, eu vou lhe dar uma carimbada em vocês dois. Castro, quando olho para as nossas roupas, que vergonha. Estamos muito mal vestidas. Estamos bem na medida. Para o nosso senhor e nosso ofício, estamos muito bem vestidas, Tarlene. Pois nosso ofício não dá lucro se o custo é alto. Além do mais, mais ou menos. Creio, minha irmã, que se acha agora muito que bem vestida. Porém, quando conferir lá os modelitos das outras, vai te doer o coraçãozinho, tá? Nem inveja, nem maldade, querida irmã. Nunca tive. Prefiro muito mais do que ouro o enfeite do bom caráter. Pois ouro, dinheiro compra. Bom caráter vem de berço. Mais vale uma meretriz vestir pudor do que púrpura. Alô, Pércio, quer fazer uma coisa alegre e feliz? Ah, eu quero. Vai me escutar mesmo? Vou, vou sim. Vai, vai para casa e se enforca. Por que isso? Ah, porque nunca mais vai ouvir tão doces dizeres. Para que continuar vivo depois disso? Só me escuta e se enforca. Vai, vai, vai. Ah, tá bom, tá bom, eu vou sim. Mas só se você ficar penduradinho lá comigo. Ah, não dá, eu amo. Eu também. Comer e beber. É, queixo. Me fala uma coisa. Entre nós hoje a preguiça nos superou, né? Por que tá dizendo isso? É, porque hoje bem cedo não fomos as primeiras a levar o fogo até o altar do templo de Vênus. Ótimo, ótimo. Pois sacrifícios no escuro é para quem quer se esconder, Darlene. Antes de Vênus acordar, tem umas que correm lá para os sacrifícios. Porque se vão com ela acordada de tão feias, eu acho que a deusa saía correndo. Alopécio. Alopécio. Ai, coitado dele. Vai, o que que quer agora? Meu Deus, ela fala e sai mel. Ah, é verdade, sai. E sai biscoitinho também. Semente de abóbora, granola, pedaços de pozes. Ó, sai até Nutella. Vamos, minha irmã. Sim, vamos. Me siga por aqui. Sim, sigo. Veja só, veja só. Elas já estão indo. Vamos até lá? Irmina, para você que fez primeiro, uma saudação de primeira. E um oi para você, Darlene. Onde está indo, Irmina? Eu? Para o templo de Vênus, para que esteja a meu favor. Bah, e não está? Sim, está. Posso eu também lhe fazer os favorzinhos. Ai, que praga. Ai, tão doce. Vai embora. Faz favor, Robert Valdez. Ih, para que a pressa? Lá deve estar cheio. Hoje, no templo de Vênus, ao mercado de Meretrizes. Lá vão os mercadores. Quero me exibir. Mercadoria barata. É que tem que estar à mostra. Produto bom, o comprador encontra mesmo escondido. Vem cá. O que me diz? Quando vamos lá em casa bater um papo, assistir uma Netflix. Quando o orco deixar os mortos retornarem do Aqueronte. Ou seja, só depois de morta mesmo. Então, tenho lá dentro de casa umas moedinhas nervosas. Tragas para mim, querido. Faço ficarem calminhas. Ai, Robert Valdez. Que simpática. Vai para o inferno. Vai e vê se não volta. Ah, enquanto mais olho para ela, mais eu vejo uma cascavel. Para de papo. Vai, cansei. Cansou. Irmina. Vai. Levanta esse vestidinho. Agora eu estou purificada. Please, Robert Valdez. Não me toque. E o que eu faço agora? Vai embora. Vai. O quê? Me mande ir embora. Alopece. Agora o que eu faço? Que ódio, que ódio, que ódio. O que que foi? Por que que ela tá brava comigo? Porque tá brava? E por que eu saberia disso? Olha só, vou acabar com você. Se não deixar ela calminha agora. Feito água parada daquela que o Aedes aegypti adora. Mas como eu faço isso? Não sei. Tenta convencê-la. Faz-lhe uns mimos. Tá, tá. Deixa comigo, ó. Mas depois não descaste o cacete nesse tribuno, hein? Tá, vai, 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 vai. Você não é justo comigo. Tudo era só ilusão, sabia? Promete mundos e fundos, solta palavras ao vento. Jurou me libertar mil vezes. Não foi uma vez só, não. Fico te esperando aqui. Aumentando os sofrimentos. E tuas promessas? Nada. Sirvo a mesma servidão. Vamos, irmã. E tu me deixe. Eu tô ferrada. Alopece, faz alguma coisa. Ai, agora, agora. Minha vida! Minha delícia! Menina dos meus olhinhos! Meu coração! Meu beijinho! Meu mel! Você é a luz! É raio, estrela e luar! Fala isso na minha frente! Eu não aguento mais. Me paga. Vou mandá-lo direto pra forcar, eu vou. Por favor, não fique brava com ele por minha causa. Garanto que ele concede um caminhão de dinheiro pra pagar sua liberdade. Se você se acalmar, me ouça. Por favor, senhor, me escuta. Deixa eu te dar um beijinho? Deixa eu te dar um beijinho? Deixa eu te dar um beijinho? Ah, sai daqui, seu psicofanta! É igual o dono aí, ó. Não, não, não. Se eu não te acalmo, ele se acaba todinho em lágrimas. Se eu não te acalmo, ele me acaba todinho na porrada. Olha, eu morro de medo. Conheço os maus modos do teimoso. Por isso, delicinha, deixa eu te convencer logo, deixa. Ah, mas eu arranco os olhos e os dentes desse bandido. Toma, sua delicinha. Toma, seu mel, seus olhinhos, seu coração, seu beijinho. Meu mestre, é um pecado espancar seu defensor. É mesmo? Então toma outra. Foi assim que eu te pedi pra ajudar? Mas qual o outro modo? Eu tinha que falar assim, delicinha dele, vida dele. Por favor, melzinho, dele. Boquinha dele, beijinho dele, só dele. Razão da felicidade, dele. Luz, raio, estrela e luar, dele. Dele, condenado. Tudo isso que você disse que era seu, era pra ser meu. Tá bom, tá bom. É, por favor, delicinha dele. E meu desgosto. Por Hércules, amiga dele do peito. Minha inimiga sem jeito. Olhinhos dele. Minha remela. Nelzinho dele. Meu fel. Vai. Não se irrite com ele. Mas se não quiser também, pega uma corda sem forca. Você, ele, Darlene, toda a sua turma. Eu só sei que por causa de vocês, eu vou vivendo de remédios. E as minhas costas já coçam cheias de vergão vermelho com esse caso de amor. Vai, irmã. Diz algo que lhe agrade pra ver se esse desagradável para de encher. Porque a gente só tá perdendo tempo. Então só dessa vez, Roberval. Eu deixo passar. Não tô zangada. Não? Não. Ah, então me dá um beijinho. Dê depois, dê depois. Deixa eu voltar do templo. Ah, então vai. Vai logo, então. Vem, irmã. É, tá me ouvindo? De novo? É, mande os meus melhores votos a Vênus. Sim. É, mais uma coisa. Pera aí. O que foi? Não, demora muito lá no templo, tá? Tá. O que me aconselha agora, Alopecio? Ah, de novo. O que você quer agora? Os tais trezentos filipos, há uns minutos atrás, acabei de dar ao meu capataz quando entrei em casa. Agora, por favor, Alopeciozinho. Te juro por esta mão direita, irmã desta esquerda, pela luz que te ilumina e por todo o meu amor, e pela minha irmina e por tua liberdade. Ih! Ah, assim juras em vão. Ah, Alopecio, meu bem-querer, meu anjo. Faz-me o que me prometeu que faria pra gente acabar com esse cafetão. Isso é facinho. Vá ao centro da cidade e me traga três testemunhas. Eu vou pra dentro enquanto isso, e com meus aparatos e alguma contravenção, disfarço teu capataz. Vai, vai logo. Sai daqui. Já me bato em retirada. Isso, o trabalho agora é meu. Eu, eu, se tudo terminar bem hoje... Agora, pode ir embora. Como eu não te libertaria? Meu Hércules. Eu não poderia. Pode ir, vai embora. Chega. Pelos mortos todos do Aquerunte. Alguém pode tirar ele da sala? Pelas águas do mar. Vem alguém pra mim. Tira, anfitrião. Pelas luzes do céu. Gente, tenta alguma coisa aqui. Tira ele. Eu falo sério. Com certeza, por Hércules. Nem... Pra que palavras? Pra quê? Se com uma só, se pode dizer o que a gente quer. Com certeza, por Hércules. Eu falo sério. Sabe como? Pelo amor dos deuses todos. Quer que eu diga abertamente? Eu digo. Porque entre nós, se suporte... Pelo amor de nosso Júpiter. Sabe o que isso me parece? Entende o que eu tô falando, Alopédio. Eu não tô entendendo nada. Essa tua conversa precisa de um édipo pra decifrar. Se eu não consigo fazer você embora, quem vai sou eu. Fui! Alô? Alô? Alô, Pécio? Ué, isso aí saiu daqui zangado? Ah, agora eu vou cuidar. Pra que não perca meu amor por minha culpa. Vou trazer as testemunhas. Porque o amor, como agravo, Obriga-me mesmo livre a obedecer a um escravo. Volto agora do Fórum Com esses cidadãos dispostos a ajudar. Dispostos a ajudar. Mas pelo amor dos deuses todos. Essas minhas testemunhas como andam com passos retardadíssimos. Mais lentos que uma tartaruga grávida. Escolhi em vão uns rapazes novos. Mas uns pernas de pau lerdíssimos. Vamos logo, gente. É assim que acham que ajudam um amigo apaixonado. Vambora! Olha lá! Embora possamos parecer pobres, Se não nos tratar direito, Senhor rico de alta classe, Saiba que sabemos honrar o rico com um infortúnio. E não temos culpa alguma se tu amas ou odeias. A liberdade compramos com o nosso suor. Não o teu. Deve nos tratar como homens livres. Nada te devemos. Então não penses que somos escravos de teus amores. É, mas se um convite eu tivesse feito a um almoço farto, Venceriam os aimbote na corrida. Mas, porque eu os chamei como testemunhas, Tenha gota nesses pés. Não ganham de uma lesma. Mas não é justo correr a toda para comer e beber de graça Num banquete de um senhor muito gentil? Agora você e seus amores, Nenhum de nós vai pôr os bofes pra fora, Assim, na rua. Não, não se irritem, gente. Eu tava só brincando. É, de brincadeira também estávamos respondendo. É, tá bom. Mas vocês já sabem. Contei-lhes já da ajuda de que preciso Da armadilha pra esse cafetão. Sabemos de tudo. Mas, mas... Esses espectadores que agora para essa plateia, Eles já sabem. Porque esse espetáculo que agora se encena, É bom a eles explicar o que vai se representar. Não se preocupe conosco. Sabemos de tudo. Junto contigo ensaiamos tanto que estamos aqui. Não é? É claro. Mas vamos ver. Deixa eu saber o que vocês sabem. Desembuchem. E me digam logo o que eu lhes disse. Agora em a pouco, vai. Ah, é? Acha que não sabemos? Pensa que não lembramos Que é o capataz troquinho Deste trezentas moedas Que ao cafetão Cafetão Teu rival Ele levará De modo tal Que finge ser estrangeiro De longe De outra cidade E quando for posto Para dentro É coisinha mole de pecado Ei, peraí Eu tenho pressa, hein Apressem-se vocês logo também Não podemos Somos lentos Ah, até que agora estou andando muito bem Só falam demais Meu Deus Eu queria mesmo É que eles metessem o pé na bunda Na sua bunda Podemos meter outra coisinha Ah, que isso Pra que essa irritação, gente? Ah, brincando só É, deixem disso, tá? Vocês sabem o que eu quero Eita Hum, xuxuxu Opa Que chegam na hora Alopecio e troquinho Que vem ricamente disfarçado No manto da mentira Olha o menino aí, ó Um troquinho Já decorou o texto É o homem certo Cheguemos perto Ah, então são essas as testemunhas Sim, todos Não podia arrumar homens mais aptos a te ajudar Pra esses Não existe dia santo, não é? Adoram o tribunal Moram lá Encontram-os lá Mais que o próprio pretor Sabem tudo de direito Mais que os próprios advogados E se não tem nenhum processo Inventam um direitinho São quase procuradores da Lava Jato Ora que o diabo te carregue E vocês juntos, meu Hércules Ah, mas eles já estão por dentro do assunto? Tem, tem tudo em ordem Então prestem atenção Conhecem Lobo Cafetão? Sim As trezentas moedas contadinhas estão com troquinho Então temos que inspecionar, Roberval Vai, olha Ah, sim Especadores Temos aqui Ouro cômico Esse ouro em conserva Vai bem com umas cervejinhas São tremossos Bom, mas nesta peça aqui São Filipos Filipos Nós vamos fingir E fingiam também que eu sou um forasteiro, hein? Ah, sim, claro, claro E que nos perguntaste hoje Ao chegar-des Acerca de um bom local Apropriado aos Prazeres Para os amores Os copos É tudo a grega Pô, terríveis E você, Roberval Entre agora Porque se o Cafetão te vir comigo Tua armadilha vai por água abaixo É, estou indo Estou indo Oh, oh, oh Lá, lá, lá Vem saindo o sujeito Oh, oh Deve ser um ótimo Cafetão Porque a cara A cara é horrível Como é mal Terrível Mas agora ele arranca as tripas É isso Acho que Logo, logo Aparece aqui em casa Aquelas meninas Vindo dos sacrifícios Mas Por que essa gente Estava indo pra cá E Quem é aquele Com aquela capa Atrás deles Nós Cidadãos Desta cidade Te saudamos Oh, lobo Mesmo sendo uma Saudação assim A contragosto Afortunados Sejam todos Mas Estou certa Que não serão Na língua Os estúpidos Guardam seus tesouros Pois lucram Falando mal De quem lhes é melhor Bonito E tado Mas O que que eu tava Com isso? Viemos até aqui Em teu interesse Mesmo sem querer Tão bem Acafetões Não é? Se me traz Algo de bom Então Desagradeço De nós Nada de bom Te trazemos Nem damos Nem prometemos Nada Absolutamente Nada Uai, credo Isso sim Que é bondade Mas O que que vocês querem? É Vês aquele Ali De capa Vem fugido Da guerra Aquele Te trazemos Para ser Pilhado E quem E quem Que ele é? Ah, não sabemos Bem quem é Mas hoje De manhã É, é, é Assim, bem de manhã Vimos que este homem Desembarcou De um navio Um navio De carga E logo que saiu Veio Até nós Pô, terríveis Esses daí Enganam Com muito Talento Depois Ah, entabulou Conversa Disse ser estrangeiro Que não conhecia A cidade Queria encontrar Um lugar Reservado É, onde se Entregasse Ao prazer Então, trouxemos Aqui Podes Te aproveitar Sério? É, ele tem Dinheiro Presa Fácil E quer beber Quer se divertir Deu lugar Certo Mas quer que seja As escondidas Sem que ninguém Veja Pois Em Esparta Era das tropas Do rei Assim Nos disse, né? Mas fugiu Porque a cidade Foi Tomada Minha Nossa Senhora Da Etólia Essa história Toda tá muito Boa Que Deus E Deus Que deem Muitas graças Pelas boas Notícias E boas Vantagens Que me trazem É, e disse Ainda Que está Assim Trazendo Consigo Trezentos Filipos É, para Lhe ajudar Não é? Hoje eu Virei É tudo Seu Por favor Fala Para ele ficar Aqui Não tem Melhor lugar Não Também Muita ajuda Foram De muita ajuda Ai Vem Vem No lucro Vai Lucrar Igualzinho Asnudando Coice Vou Chegar De Mãe Sim Amigo Teu amigo Te saúda Me alegra Ver ele Chegar Tão Bem E Que os Deuses Todos Te abençoem Dizem Procuro Um bom Pouso Oh Se procuro Me disser Também Que busco Uma coisa Sem muitos Um 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 Nada Disso Vai Como Se eu Buscasse Uma coisa Sem muitos Um Um Eu Procurava Uma Solitária Na prisão Eu quero Mesmo É um Lugar Assim Um Lugar Para eu Receber Carinhos E cuidados Dignos De um Rei Polo Que está No lugar Certo Posso Dessas Alegrias Se puder Passar Um Tempo Nessa Bela Casa Num Belo Leito Em Bela Companhia Entre Abaços Apertados Esse É o Caminho Pegado Uns Bons Dreams Vinhos Envelhecidos Coisa Boa Da Serra Gaúcha Mas Esses Favores São Bons Mercenários Como Assim Pedem Dinheiro No Cash Você Não Quer Receber Mais Esse Ouro Do Que Eu Quero Lhe Dar Em Troca Que Tal Se Chamarmos Para Fora Roberval Para Que Seja Ele Mesmo Testemunha Mais Fiel Ei 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 Se Sendo Entregue Ei Quem Foi O que Você Quer Olha 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 O seu Servo Entregando Dinheiro Ao Cafetão Vai Por favor Aceite Isso Aqui Estão Trezentos Moedas Bem Contadas Trezentos Filipinhos E Agora Vai Me Sirva Vai Opa Por Folo Que Tem Ótimas Promoções Bora Entrar Lá Dentro Poderemos Tratar Os Detalhes E Eu Aproveito E Te Conto Minhas Gestas De Esparta Então Por Que Ele Me Segue Por Aqui Embora Mas É Claro Hoje Eu Sou Seu Escravo E O que Que Eu Devo Fazer Agora Fique Calmo Fique Calmo Você Viu O cafetão Pegando Dinheiro Eu Vi Eu Vi E Sabe Bem Que Aquele É O Meu Escravo Sim Sim Sei 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 E Que Isso É Contra As Leis Da Cidade É Claro Que Eu Sei Então Lembre Tudo Isso Quando For O Pretor Testemunhar E Por Que Não Ah E Se Eu Bater Na Porta Agora E Por Que Não Mas Mas Se Eu Bato E Ele Não Vem Significa Que Você Não Bate Bem Não É Se Ele Saia Eu Pergunto Se Meu Escravo Veio Aqui É Por Que Não E Vai Achar Que Eu Quero Saber Do Outro É Porque Sim Aí Vai Dizer Que Não E Estará Prestando Falso Testemunho Oh Porque Sim Vai Para Inferno Porque Não Vai Você Eu Vou Eu Vou Sim Eu Vou Bater Na Porta É Hora De Você Ficar Quieto A Porta Arrange Vejo Saindo Nosso Lobo Aproxime Se Por Favor E Morrem For Cados A cidade Divina Todos E Nada Mais Credito Do Que Dizem Ainda Pouco Vejam Falaram Que Eu Teria Pior Da Sorte Só Desgraça Depois Disso Só Vejo Meu Lucro Crescer Olá Lobo Que Os Deuses Te Amem Rober Val Ué Por Que Agora Está Me Tratando Tamb Bem São Tempos De Bonança Ah Vá Lá Então Que Os Teus Estejam Bem Você Nem Tanto Vê Lá Também Só Não sei Se Este É útil Escuta Adoraria Se Mandasse Irmina Lá Para Casa Nesse Alegre Dia De Vênus Como Eu O que Quando Era Criança Me Diz Vamos Parar Com Isso Eu Ouvi Que Meu Escravo Está Na Sua Impossível Mentiroso Ele Veio Aqui Sim E Te Trouxe Um Dinheiro Meu Sim Me Avisaram Isso Pessoas Confiáveis São Miseráveis Viu Me Vem Com Testemunhas Para Me Incriminar Não Tem Nada Teu Aqui Nem Escravo Lembre Se Disso Testemunha Lembrarei Lembrarei Mas Já Entendo Quem São Pesquei Seus Modos Esses Aí São Aqueles Que Agora Pouco Mesmo Me Arranjaram Espartano E Estão Se Coçando De Inveja Porque Eu Vou Faturar Trezentinhos E Agora Se Junto Com Esse Daí Para Pegar Meu Dinheiro E Dividir Todos Se Acham Que Roubo Cordeiro Do Lobo Então Nega Que Meu Escravo E Meu Ouro Estejam Contigo Nego E Vou Ficar Rouco Negando Ah É Está Perdido Lobo Porque Este Espartano É De Fato Capataz Dele Que Te Entregou A pouco Trezentos Filipos Dinheiro Inclusive Que Está Nessa Sua Bolsinha Aí Vá Que O Diabos Carregue Passa Passa Para Cabocinha Carne De Pescoço Foi Pega Em Flagrante Seu Ladrão E Por Hércules Testemunhas Se Atentem Vou Entrar Na Casa E Resgatar O Meu Escravo Polo Agora Sim Dei mal Estou Perdido Não Tem Jeito Foi Tudo Uma Armação Que Fizer Para Agora Melhor Me Enforcar Antes De Eu Pretor Com A Cordo No Pescoço Para Ele Me Enforcar Ai Ai Aqueles Adivinhos Eram Profetas Esses Quando Prevém Boa Sorte Nunca Acontece Mas Quando Prevém Azar Não Tarda Vou Logo Consultar Meus Amigos Para Saber Qual O Melhor Jeito De Enforcar Meus Amigos Eu quero Muito Saber Como Os Planos Que Eu Bolei Correram Eu Quero Acabar Com Esse Cafetão Que inferniza A vida Do Meu Senhor E Que Desconta Em Mim É Soco Pontapé Me Joga Pedra É Difícil A vida De Um Escravo De Um Jovem Senhor Sem Seu Amor Mas Olha Mal Foi Lançado O Primeiro Dardo E O Segundo Já Está Preparado Para A ruína Do Cafetão Ouçam Isso Eu Vi Agora Pouco Sinceronio Escravo Do Cafetão Vindo Lá Ele Dizia Que Odiava Esse Lobo Porque Era O Sujeito Mais Sujo Mais Chafurdado Em Lama Que Ele Conhecia E O Bordel Onde Mora Parece Um Inferno Tem Cavaleiro Soldado Ladrão Liberto Desertor Escravo Tem Castigado Amarrado Devedor Se Tem O Que Gastar Seja Lá Quem For Quanta Honra Meu Senhor É Podridão Escuridão E Imoralidade E Sinceronio Não Aguenta Mais Isso Bom Ele Bem que Podia Se Chamar Falastrônio Porque Exatou A Falar Mal Do Seu Senhor E Eu Ouvi Muito Bem Prestem Atenção Quando Ele Disse Que Irmina Que Meu Mestre Tanto Ama É Uma Cidadã Livre Meu Hércules E Do Mesmo Modo A Irmã Dela Darlene O Salafrário As Comprou Ainda Crianças De Um Pirata As Duas Mais Uma Ama Ele Sabia Que Comprava Jovens Roubadas Que Em Cartago Eram Livres E O Meu Mestre Roberval Nasceu E Foi Roubado Em Cartago Também Tudo Fica Mais Fácil Assim Como Conterrâneo Ele Pode Reclamar A Liberdade Delas Claro Será Um Belo Cheque Mate Naquele Cafetão Bom Eu Agora Vou Entrar E Vou Contar Para Meu Senhor Tudo Que Eu Contei Aqui Para Vocês Eu Acho Que O Plano Vai Dar Certo Opa Eu Acho Que Se eu Continuar Falando Em Cartaginês Vocês Não Entendem Nada Não É Deuses Dessa Cidade Saúdo Para Que Meus Desejos Sejam Atendidos Peço Vos Com Muito Respeito Permitir Me Encontrar Por Favor Minhas Filhas E O Meu Sobrinho Também Aqui Sim Aqui Seu Damaso Recebeu Me Um Dia Disseram Que Está Aqui Seu Filho Roberval Trago Este Símbolo Da Nossa Antiga Amizade Indicaram Que Ele Mora Por Essa Região Hum Vou Perguntar Aqueles Que Vão Saindo Ali Alopecio Se Está Dizendo Que Ele Disse Que As Duas Eram Livres E Foram Roubadas Em Cartago E Digo Mais Se Quiser Ser Justo Levo Caso A Justiça Já E Moças Ó Não É Certo Deixar Duas Compatriotas Que Eram Livres Lá Serem Escravos Aqui Se Tiveres Uma Testemunha Faço Isso Que Isso De Testemunha Eu Hein Seja Valente Como Disse Virgílio A Fortuna Ajuda Os Audazes Ah E Como Disse Roberval Falar É Muito Mais Fácil Do Que Fazer Olha lá Roberval Quem É Aquele Passarinho Colorido Só De Túnica Que Se Aproxima Perder O Resto Das Roupas Nos Banhos Pó A cara É de Púnico Será Um Mascate Olha Eu sei Que a caravana Dele É toda De Escravos Idosos Tudo Isso Que Acompanha É Velho Velho Tudo Idoso Que Isso Mas como É que Você Sabe Que É idoso Não Vê Que Estão Cheios De Tralha E Eu Acho Que Eles Também Não Têm Os Dedos Da Mão Por Que Elopecia Porque Estou Com Os Anéis Da Orelha Eu vou Me Aproximar Deles E Vou Falar Em Cartaginês Se Eles Responderem Bem Eu Prossigo Se Não Passo Para Língua Deles Escuta Você Lembra Como Fala Cartaginês Nada Como eu Poderia Lembrar Me Diz Então Vai Fazer O Que Faz Alguma Coisa Você E Eu Fale Cartaginês E Você Sabe Hoje Não Tem Um Púnico Mais Púnico Do que Eu Ah Tá Seu Púnico Então Vai Lá E Pergunta O Que Ele Quer Pergunta Quem É Por Que Vem De Onde Vem De Onde É Não O Poupe Ah Não Não Vou Vai Alô Vais Quem Soides Vendes De O O Ele Disse Aderbal Dimitimbal É Encartago Era Moleque Ao Ao É Um Oi Doni 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 É uma Doação Quer Te Doni Alguma Coisa Ouviu Ah Diga Ele Palavras Minhas De Saudação Ao Doni Ele Te Diz Nas Palavras Dele Diz Mear Boca Não Diz A Sua Do Que A Minha Eu O Que Ele Disse Que Andar Mal Da Boca Talvez Esteja Achando Que Nós Somos Médicos Não Diga Que Não Eu Não Quero Enganar Um Visitante Ouvidestis Rufiolim Coista Isso Isso Perfeito Explica Para ele Tudo Bem Direitinho Pergunta Agora O Que Ele Quer Tu Que Zona Não Fades Por Que Viedestis Bens Aqui Que Querdes Em La Ciudade Mupursa Mupursa O que Ele está Dizendo Miu Elec Anana Quer o que Alopecio Não está Ouvindo Não Mula Que Africana Quer Dar Aos Edis Para Desfilarem Nos Jogos E Agora Ele Espera Sua Ajuda Para Vendê-los Aqui Aí Falei Que Era Vendedor Ah Sam Sim No Forno Paulo Mergadeta Peguei Agora Alopecio Paulo Mergadeta Eu Acho Que Fala De Algum Amigo Com Problema No Intestino Muponim Sucorat Ah Não 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 Faça Não Faça Isso Que Ele Está Dizendo O O Que Ele Está Dizendo Põe Em 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 Se Tem Coragem Punebal Samenera Sam Fala Fala O que Que É Hércules Meu Dessa Vez Eu Não Entendi Nadinha Que Ele Disse E Eu Vou Falar Em Latim Agora Para Você Entender Seu Safado Pelos Deuses Deve Ser Um Escravo Do Pior Tipo Zumbando Assim De Um Estranho Meus Deuses E Você É Um Do Malandro Que Quer Nos Pegar Um Duas Caras Que Essa Controlar Os Xingamentos Eu Não Quero Que Distrate Gente Do Meu Povo Para Sua Ciência Meu Bom Senhor Também Sou De Cartago Olha Isso Então Olá Meu Conterrâneo Olá Desconhecido Por Favor Se Precisar De Algo Me Fale Porque Somos Da Mesma Terra Nossa Eu Estou Muito Agradecido Então Me Diga Conheces Por Aqui Um Jovem Chamado Rober Val Se Procuras O Filho Adotivo De Seu Damaso Sou Eu Mesmo Que Procuras Não Acredito Sou Eu Filho De Seu Damaso Sendo Assim Veja Esse Sinal De Hospitalidade Que Lhe Trago Olha Aqui É Igual É Igual Que Eu Tenho Em Casa Então Meu Senhor Mil Saudações Pois Bem Teu Pai Foi Hóspede Do Meu Pai E Meu Hóspede Depois E Meu Amigo Dele Que Ganhei Esse Sinal Da Nossa Antiga Amizade Ah Então Será Muito Bem-vindo Em Minha Casa Eu Nunca Recuso Um Hóspede Ainda Mais De Cartago Eu Nasci Lá Ah Que Os Deuses Todos Te Abençoe Que Boa Notícia Mas O Que Disse Como Pode Ter Nascido Em Cartago E Ter Um Pai Grego É Que Lá Fui Se Se Castrado Aqui Seu Antigo Amigo Me Comprou De Um Pirata E Me Adotou Como Filho Ah Me Diga Lembra-se Nome Dos Seus Pais Lembro Claro E Como Se Chamavam Talvez Eu Até Os Conheça Ou Me Sejam Parente Bom Getúlia Era Minha Mãe E Jarbas Chamava-se Meu Pai Getúlia Jarbas Queria Que Fossem Vivos Ainda Morreram Só que Sim Isso Foi Muito Duro Para Mim Porque Ouça Getúlia Tua Mãe Era Minha Prima Por Parte De Mãe E Jarbas Teu Pai Era Meu Primo Por Parte De Pai Que Quando Morreu Me Fez Herdeiro Dele E Eu Sofri Muito Com Essa Perda Mas Se Você É Mesmo O Filho De Jarbas Deve Ter Então Na Mão Esquerda Uma Cicatriz Está Aqui Meu Tio Olá 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 Perval Finalmente Te Encontrei Parece Que Nasci De Novo Que Coisa Boa Eu Fico Feliz Que A Coisa Acabou Bem Mas Posso Fazer Uma Lembrança Sim Claro Agora Que Ele É Seu Sobrinho Você Tem Que Devolver Os Bens Para Ele Não É Mesmo Não Penso De Outro Modo E Tem Que Devolvê-los Mesmo Ele Morando Aqui Não É Pois Sim E Ficará Também Com Os Meus Bet Depois Que Eu Me For Assim Que Se Fala É Bom Mas Agora Uma Boa Maldade Me Veio A Mente O Que É Eu Vou Precisar Da Sua Ajuda Minha Diga Diga O Que Deseja Como Posso Te Ajudar Do Que Se Trata Você Consegue Bancar Um Malandro Com Desafeto Até Consigo Com Amigo Jamais Não É Com o Rival Do Roberval Aqui Mal Lhe Faço Com Prazer O Roberval Morre De Amores Por Uma Menina Ali Do Cafetão Faz Ele Muito Bem E Esse Tem Duas Jovens Escravas Irmãs Que Faz De Prostitutas É Uma Delas Que Ele Ama Mas Nunca Fizeram Amor Nada Parecido Lento 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 Paixão Cruel E O Cafetão Vive Enganando Ele Não Faz Mais Que O Trabalho De Um Cafetão É E Roberval Quer Pegar O Sujeito Fará Muito Bem Exatamente Pra Isso Eu Tenho Um Plano E Tramo Marapuca Mandaremos Você Dizer Que As Duas Moças São Suas Filhas Que Foram Roubadas Em Cartago Ainda Pequenas Junto Com A Ama Então Você Vai Reclamar A Liberdade Delas Como Se Fossem Suas Filhas Ele Não Poderá Querer Ir Ao Pretor Porque Sabe Que Está Errado Conseguiu Entender Mas É Claro Minhas Duas Filhas Foram Roubadas Ainda Pequenas Em Cartago Junto Com A Ama Nossa Mas Mas Você Finge Muito Bem Que Maravilha Muito Mais Do Que Eu Gostaria É Um Gatuno Sujeito Mal Cruel É Esperto Não É Um Malandro E Olha Como Chora As Lágrimas Fará Tudo Ficar Mais Fácil Com Essa Sua Interpretação Com Essas Artimanhas Já Está Melhor Do Que Eu Que Arquitei Tudo Mas Me Explica Uma Coisa Qual É A A Aparência Dessa Ama Não É Muito Alta A Pele Escura É Ela Bonita De Rosto Os Olhos Muito Negros Suas Palavras Pintam Um Retrato Exato Quer Vê-la Preferia Ver logo Minhas Filhas Mas Vá Vá Lá Chamá-la Se É A Mesma Ama Que Penso Vai Me Reconhecer Na Hora Deixar Tem Alguém Aí Avisem Para Gidene Vir Aqui Fora Tem Gente Procurando Por Ela Quem Está Batendo Sou Eu Gidene Sou Eu E O Que Você Quer Você Conhece Aquele Sujeito Ali De Túnica É Quem Eu Estou Vendo Pelo Supremo Júpiter Oh Rock Ele É Meu Senhor O Pai Das Crianças Aderbal De Cartago Olha Que Malandra Esse Púnico É O Enganador Dos Bons Convenceu Todo Mundo Das Suas Palavras Muito Bem Salve Meu Senhor Nem Eu Nem Tuas Filhas Não Esperávamos Mais Salve Sou Eu Sou Eu Tua Escrava Gidene Sim Eu Te Reconheço Gidene Mas Onde Estão Minhas Filhas No Templo De Vênus Senhor Hoje É Dia Festivo De Vênus Foram Pedir A Deusa Que Eles Concedessem Graças Senhor Meu Pollux Se É Mesmo O Pai Delas Que Está Aqui Eu Acho Que Elas Conseguiram Ei Então Elas São Filhas Dele É Isso Mesmo Então Vamos Fazer Assim Alopecio Você Agora Leva Gidene E Os Meus Escravos Para Dentro Leva Logo Leva Agora Isso Faça Faça O que Ele Ordena Mas Quem Vai Te Mostrar As Meninas É Eu Ora Então Me Vou Eu Vou E Levo Escravos Tudo Ouviram 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 Mundo Ouviu Vamos Lá Eu Vou Enfiar Vocês Agora Num Moinho E Depois Vocês Vão Pegar Uma Prisão Aí Acabam Num Tronco Bem Grossinho Ó Vocês Vão Adorar Hospitalidade Vamos Lá Pune Cusada Vamos Lá Você Também Gidene Para De Vamos Vamos Todo Para Cozinha Eu Tio Me Ouça Peço E Não Me Negue Este Pedido Prometa-me Irmina Em Casamento Considere Feito Promete Então Te Prometo Ai Meu Tio Muito Obrigado Finalmente Poderemos Estar Juntos E Livres Agora Tio Se Quiser Ver Suas Filhas Venha Comigo É Só O que Eu Quero Há Muito Tempo Espero Por Isso Vamos Vamos Encontramos Com Elas Por Aqui Tenho Muito Medo De Não Encontrá-las Ah Meu Grande Júpiter Devolva Não mais Espera Ai Tio Eu tenho a Confiança De que Estarei Com Meu Amor Eis Que Estou Vendo As Meninas Amigos Por Hércules Acho Que O que Eu disse Hoje Mais cedo De Brincadeira Vai Acontecer De Verdade Elas Vão Descobrir Que São Filhas Dele Deus Do Céu Eu Amei As Oferendas Das Meretrizes A Deus Hoje Lá Tudo Riquíssimo Digno Da Lindíssima Vênus Divina Não se Podia Desprezar Nada Tanto Era O montão De Lindezas Que Havia Mirra Incenso Todo Perfume O Altar Exalava Não Parecia Coisinha Pouca Tua Festa Não Vênus Nem Teu Santuário Era Enorme O Número De Devotas Que Vieram Venerar Vênus Não Sim Mas Nós Duas Éramos As Mais Bonitas E Alcançamos As Maiores Graças E Os Jovens Não Riram De Nós Irmã Como Fizeram Com Todas As Outras Queria Que Isso Tudo Que Se Gaba Irmã Fosse O Que Parece As Outras Mas Sim Viemos De Boa Família Isso Nos Deixa Longe Do Erro Júpiter Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Por Favor Me Confere Esse Dia De Graça Minhas Filhas Que Estão Sendo Perdi E Por Tanto Tempo Busquei Devolva Lhes Hoje A Liberdade Saberei Que Isso É Prêmio De Uma Piedade Invencível E Sem Lágrimas Tio Minha Irmã Hoje É o Nosso Dia Hoje Superamos As Outras Em Beleza Oba Se Acha Tão Bonita Assim Só Porque Lá Não Te Pizinharam Ai Tio Ai Meu Tio O Que Foi Meu Sobrinho Me Diga É Linda É Fina Que Sabida Puxou Pai Mesmo Sendo Agora Escravos Viemos De uma Família Que Não Nos Deixa Fazer Algo Que Alguém Pudesse Vivo Irmã É De Muita Alegria O que As Previsões Dos Sacerdotes Mostraram Devem Ter Falado De Mim Meu Tio 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 Venha Venha Aqui Irmã Vamos Ei Antes Que Se Vão Queria Falar Com Vocês Espere Quem Tá Chamando Aí É Quem Quer Lhes Fazer O Bem Essa É Hora De Fazê-lo Mas Quem É Um Amigo Basta Que Não Seja Um Inimigo Ah Mas Será Um Ótimo Amigo Não Procuro Por Um A Vocês Ele Quer Muito Bem Quem É Bom Queira Bem A Quem É Bom Lhes Darei Muitas Alegrias Lhes Daremos Muito Prazer E Liberdade Por Esse Preço Nos Compra Facilmente Ai Tio Meu Se Eu Fosse Júpiter Casava Agora Com Ela E Dava Um Pé Na Bunda De Juno Tio Que Palavras Puras Bem Pensadas Como Discursa Com Classe Meu Sobrinho Seguimos Aqui No Engodo Sim Mas Vai Rápido Porque O povo De Casa Já Está Com Sede E Quer ir No Banheiro Também Tá Então Façamos Assim Vamos Ao Tribunal Já Vocês Dois Agora Fez O Certo Tio Segura Essa Que Eu Pego Essa Daqui Esse Aqui É Seu Tio É Roberbal É Logo Logo Vai Saber Vamos Ao Tribunal Sem Demora Derbal Serei Sua Testemunha É Você Dará Seu Testemunho Depois Eu Dou cá Uns Beijinhos Uns Amassos Vamos Jápido Ao Tribunal A menos Que as Duas Queiram Ser Presas Pra Que isso Devemos Algo Por Que Lá Ele dirá Matem Pra mim Até Meus Cachorros Faz Um Grassejo Pro Seu Cãozinho Então Em vez De Ração Me Dá Um Beijinho Em vez De Osso Joga Essa Linguinha Pra mim Assim Deixa Calminho Esse Cachorro Se Vamos Vamos O Que te Fizemos O Que São Ambas Ladras Nós Roubamos Vocês Nós Sim Roubamos O Que Roubamos Pergunte A Ele Esconderam Vocês Duas Minhas Filhas Por Muitos Anos Sim Esconderam Minhas Filhas Livres E Bem Nascidas Meu Castor Este Crime Conosco Nunca Encontrarás Encontrarás Nunca Nunca Encontrarás Vamos apostar Aposta um beijo Quem perder Dá um beijo No outro Não quero nada Contigo Sai daqui Vai Não tem como Meu amor Preciso representá-lo Na justiça Daqui E irei Com vocês Direi como foram Furtivas E que mantinham Em casa Como escravas As filhas Dele Vocês Onde estão Ou quem São Quem São O que Comem Onde Vivem Quanto Calçam Elas Fumam Por favor Tio Já estão Bem Assustadas Falamos A verdade Eu acho Eu acho que sim Tio Ai miséria Temo que venha Daí Minha irmã Prestem atenção Agora Vocês É justo Que aos deuses Primeiro agradeçamos Que a nossa piedade Todas aos deuses Imortais Aceitem e coroem Vocês Duas São minhas Filhas E robervão É primo De vocês Filho do meu primo Irmã Será que nos dão Falsa alegria Não Os deuses Não me deixam Mentir Ele é o pai De vocês E para crerem Mais ainda Digo que a ama De vocês Até o reconheceu Meu pai Nos abrace Nós somos Suas filhas Nos abracemos Quem me abraça Aqui Agora eu estou Abençoado E todas essas Misérias De muitos anos Tranquilizo Agora feliz Mal podemos Crer nisso Para de se abraçar Assim Qual é a sua Que graça tem Deus Garrado O pescoço dele Desse jeito Larguei já Tão esperado No fim Eu consegui O que esperava E parece Que esse daí Também vai conseguir Já consegui O que esperava Oh Xuxis Oh Michelangelo Por que morreram Tão cedo Antes de pintar Este quadro Aqui Ai Deus e deuses Dessa cidade A voz Graças Graças Máximas Rendo Por tanta Alegria E tanta Felicidade Trazida Ao devolverem Minhas filhas Para mim Tio Por favor Se lembre Que me prometeu Sua filha Mais velha Me lembro Ah Eu também E ali Mas eis Vejo O bom homem Voltando Para casa Quem é esse Pode chamar De cafetão Ou de lobo Como escravas Aqui Ele tinha Suas filhas E roubou Meu dinheiro Belo sujeito Esse Arrastamos ele Ao tribunal Não Ué Por que? Porque é melhor Acusar Dos crimes Aqui no palco Quem Contra os amigos Cada um De seus problemas Não pode Ter enganado Todos Os meus amigos Concordam Num assunto Que eu me Enforque Logo Para não Me entregar A Roberval Cafetão Vamos Ao tribunal Por favor Roberval Deixa eu Me enforcar Antes Vamos Ao tribunal E você O que Tem contra A mim Eu lhe Digo Lhe digo Que essas Duas São livres De nascimento Que são As minhas Filhas Foram roubadas Pequenas Junto com a Ama Encartado Sim Sabia disso Me admirava Como ninguém Vinha que pudesse Sua mão nelas De fato Não são minhas Cafetão Vamos ao tribunal Me deve em dobro Pelo roubo Toma aqui E eu quero Uma indenização Toma aqui Ai Pena que eu Não fiz seguro Do pescoço Escuta Você tem algo A dizer Em sua defesa Nenhuma palavra Então adeus Ai Tô perdido É pior Quando ao tribunal For Mas me entregue Eu mesmo Por que O pretor Por favor Me deixe pagar Só a quantia de Trezentos Felipes Eu posso juntar isso Eu faço Manhão No meu irmão É Por esse tempo Então ficará Na minha casa Amarrado Num tronco Ai Que seja Olha aqui Seu cafetão Eu devia levar você À justiça também E acabar com você Paisinha Não vale a pena Mande-o embora Por favor Sem brigas Sem vergonha Desses Então vamos Para dentro Tia Celebremos Este dia festivo Para o nosso bem E para a ruína Daquele cafetão Que hoje Perdeu tudo Vamos 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 Meninas Eu vou ligar Nerdflix aqui Uai Como se diz No latim O que de Me fudi E no fim Todo mal Recaiu Sobre o cafetão Agora Porque é o Tchan final Da peça Se gostaram Se curtiram Essa comédia Se inscrevam No canal Cliquem no sininho E sendo assim A companhia Pede aplausos